Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Rumando para o alto Cada dia pode ser na terra Abençoado serviço de preparação para o céu Emmanuel Diversos podem ser os rumos Enquanto permaneces reencarnado Esses rumos são opcionais Uns apontam para os lados Outros para baixo Outros ainda para o alto A escolha é individual Subordinada ao livre arbítrio de cada um Os rumos que nos levam para os lados Dizem respeito ao estacionamento evolutivo A fuga dos desafios A permanência nas mesmas condições Em que se estava antes da reencarnação Muitos preferem tais rumos Que favorecem a inércia E o menor esforço Aos rumos para baixo São caminhos perigosos Que denigrem a alma Conduzindo-a Aos planos duros Dos compromissos morais negativos Alguns companheiros Alguns companheiros de jornada terrestre Preferem andar por essas estradas Que de certa forma Também se vinculam ao menor esforço Uma vez que Para se deixar cair Basta entregar seus apelos inferiores Que a maioria de nós Ainda houve no próprio íntimo Quem por esses rumos caminha Pode estar certo das dores Que advirão Como consequências naturais Da escolha feita Existem, entretanto Os rumos para o alto Esses Exigem esforço diário De superação dos próprios limites Por isso mesmo Poucos se atrevem A adotá-los Como roteiro de suas vidas São os únicos Entretanto Que ensejam A alegria de viver Reflete assim Diante do conhecimento Que já possuís Acerca da continuidade Da vida após A desencarnação Sobre a escolha Que deves fazer Rumando para o alto Desde agora Para que possas Desfrutar Imediatamente A paz Que a perseverança No bem Proporciona E a alegria De se sentir Aprovado Pela própria Consciência Mensagem do Espírito Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais Volume 3 De autoria de Espíritos diversos Paz E bem Consciência Associação Mensagem do Espírito